Oi oi gente, oi tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo respondendo perguntas Atortando vocês sobre certas coisas aqui do meu cabelo E também vou mostrar pra vocês, olha só gente A placa de 100 mil do canal chegou e eu vou mostrar, apresentá-la pra vocês nesse vídeo Ela é linda, claro que eu já abri, que eu já olhei né, porque não tem nem como gente Então tá aqui ó a nossa plaquinha e eu vou mostrar ela pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então é isso, se você já gostou da ideia do vídeo, não deixe de deixar o seu like Nem de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo E é isso aí gente, bora lá pro vídeo de hoje, responder as perguntas aqui, tá bom? Depois que eu responder, eu mostro aqui a placa Gente, separei aqui algumas perguntas, cotidiana mesmo, né? Que às vezes pode ser dúvidas de vocês sobre esse novo momento do meu cabelo, né? No momento agora, porque aqui no canal eu tenho focado em trazer mais os tratamentos que eu tenho feito nele no momento Não focando muito em projetos, coisas do tipo, cronogramas elaborados e etc Então eu peguei as dúvidas assim que pode estar mais na cabecinha de vocês pra estar respondendo aqui no vídeo de hoje Então bora lá gente! Falando nisso gente, vocês repararam, ó, meu cabelo aqui tá escova e prancha Ele deu uma crescidinha, tá vendo? Vai ser uma coisa que eu vou falar no vídeo de hoje sobre a raiz Cresceu bastante, graças a Deus, tá tendo um bom crescimento E ó, cresceu muito Quando eu cortei ele, eu não sei Não me lembro se ele tava aqui assim Se eu cortei ele aqui assim mais ou menos Mas eu senti que ele deu uma crescidinha Mas enfim, bora lá começar aqui com a primeira pergunta Primeira pergunta aqui do vídeo de hoje é Vou continuar com o projeto Rapunzel? Gente, não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás Eu falei com vocês que eu ia iniciar o projeto Rapunzel aqui com vocês Coloquei até o cronograma e tudo E parei a sessão de vídeo do projeto Rapunzel Porque foi, no caso, foi quando eu tive que fazer o corte Foi quando eu fiz o vídeo do corte Eu parei de fazer os conteúdos do projeto Rapunzel aqui no canal Por quê? Gente, porque quando eu cortei o cabelo eu desanimei Eu desanimei Vou dizer pra vocês Porque eu gostei muito de como meu cabelo ficou com o corte curtinho Então, eu falei assim Ah, eu não vou acelerar tanto o crescimento dele agora Por quê? Porque eu gostei desse corte que tá nele Que eu tive que fazer por causa das pontas Por causa que tava quebrando bastante O comprimento Então tava um buraco terrível Aí eu tive que cortar Então, por conta que eu cortei e tal Eu gostei bastante E nesse entremeio aí Que eu cortei Que eu estava fazendo o projeto Rapunzel Eu falei assim, ah, eu vou deixar ele crescendo Fluindo sozinho Por quê? Porque eu gostei do corte que ele tá no momento Tá prático pra mim Tá bacana pra mim cuidar, tá? Tô me achando bonita Então eu não vou acelerar o crescimento agora E vou até mesmo Eu até mesmo parei Com o projeto Rapunzel Depois do corte Pra eu ver o crescimento natural do meu cabelo Natural assim, né, gente? Porque eu uso bastante tônico na raiz Que ajuda bastante, né? Fortalece a raiz também A acelerar o crescimento Entre outras coisas Outros cremes também de crescimento e tudo mais Então, nem sempre é só o crescimento do cabelo mesmo Mas eu quis deixar ele assim É... O crescimento natural dele depois do corte Porque como eu tava gostando do corte Falei assim, eu vou manter o máximo que der aqui o corte, né? E deixar ele crescendo pra eu também ver como que ele está A saúde do crescimento natural dele, né? Então por isso que eu parei de fazer o uso do projeto Rapunzel Depois que eu cortei o cabelo, gente Porque eu gostei do corte Porque eu queria ver também como que ele se comportava crescendo Assim, sem eu ficar forçando, né? Sem eu ficar ali aplicando, fazendo uma equitação Com a óleo de risco e tudo E ver como que ele se comportava Em relação a isso tudo Por isso que eu dei uma pausa no projeto E se eu vou continuar Olha, eu vou dizer pra vocês Que no momento eu ainda estou com esse pensamento Estou com essa ideia Então eu pretendo não continuar no momento Com o projeto Até então eu vou deixar meu cabelo crescendo naturalmente Fluindo da forma dele No tempo dele E vou mostrando aí a evolução pra vocês Então é isso Bora lá Pra segunda pergunta aqui do vídeo de hoje Cronograma capilar Eu estava com o último cronograma que era do projeto Rapunzel Então coloquei aqui a pergunta do cronograma capilar, né? Cronograma capilar Qual está sendo no momento o meu cronograma capilar? E se eu estou cumprindo tudo certinho? Nem sempre, né? Cumprir tudo certinho é fácil Tem dias que não dá Tem dias que dá preguiça Tem dias que tem coisa pra fazer E tem dias, né? Que você é obrigada a fazer Então assim Eu cumpro o máximo que dá Digo pra vocês que Eu não falho muito Sempre que eu tenho que fazer uma coisa no cabelo Eu vou lá e faço Porque é uma coisa que eu gosto de fazer também Então acaba que é também um hobby cuidar do meu cabelo Mas tem dias mesmo, gente Que às vezes eu estou passando mal Ou às vezes Eu não estou afim que eu pulo Mas em questão do cronograma capilar Um cronograma capilar assim, elaborado Eu não estou usando no momento Vou dizer pra vocês que eu estou indo mais ou menos De acordo ali com o que minha cabeça fala Essa semana eu vou fazer esse, esse e esse tratamento Não estou seguindo aí o cronograma meticuloso Mas manutenção mesmo Pra ver realmente aí Como que vai ser o comportamento do cabelo Então eu não foquei tanto em montar um cronograma Muito elaborado Foquei apenas em tratar mesmo Graças a Deus tem funcionado Tem ajudado bastante Então eu estou tratando normal mesmo Manutenção ali do dia a dia Que eu estou fazendo no meu cabelo Tá? Vocês estão até acompanhando aí nos vídeos, né? Que eu estou fazendo mais a manutenção básica mesmo Do dia a dia nele Próxima pergunta aqui do vídeo de hoje É o que, gente? É em relação ao pretinho do meu cabelo, né? Que é uma cor que eu tanto gostei Tanto gostei aí depois que eu utilizei o Enel Que ficou preto E é uma cor que assim Eu gostei demais do meu cabelo Muito, muito mais do que o castanho O meu cabelo ele é castanho naturalmente Então eu acho que não fica tão legal comigo Não combina Sei lá, eu prefiro mil vezes o pretinho, gente Então a pergunta é Quando sair o preto do Enel Pretende continuar deixando o cabelo preto? A resposta é com certeza sim Pretendo deixar sim o meu cabelo preto Mas eu não pretendo fazer uso de tintas De química pra pintar o cabelo Porque isso é uma coisa que eu já tive muita experiência ruim Resseca muito E eu não tenho E como eu já uso química pra alisar Eu não quero sobrecarregar o meu cabelo Com outra química tão forte Quanto uma tinta Então o que que eu vou fazer em relação Pra deixar o meu cabelo bem pretinho Bem escuro Que eu já até pesquisei Já vi que é uma boa opção pra mim É uma opção que vai dar certo Que é o que, gente? Máscara tonalizante preta Que é o que eu vou usar Pra sempre estar deixando o meu cabelo pretinho Vi vários vídeos Tem da Forever Liss Uma até que eu quero testar Aqui com vocês Eu vi vários vídeos Várias resenhas dela Que tem gente que deixa o cabelo preto Só com ela Sem precisar pintar com nenhum tipo de tinta Que resseca o cabelo Só ali fazendo o tratamento com a máscara Que dá Com aquele tonalizante Que dá aquela pigmentação Então eu pretendo fazer assim Pra manter o preto no meu cabelo Porque é uma cor que eu gostei muito Combinou muito comigo Assim, eu não me vejo com outra cor de cabelo Eu não me vejo de outro jeito Em relação à cor de cabelo Então realmente É isso que eu pretendo fazer Pra não sobrecarregar meu cabelo de química, gente Porque assim Já é difícil Né? Ter aquela manutenção Já com a química alisante Ainda Ainda tá cá em cima a química De pintura De tintura Ainda Nossa Aí Eu nem sei Nem sei dizer pra vocês Mas não Não quero viver nesse desespero Então vou usar assim Tonalizantes Que tem ótimos tonalizantes por aí Se um não der certo Eu desço do outro Porque realmente É uma cor que Vale a pena Que eu gosto bastante Eu quero correr atrás Pra ter sempre no meu cabelo Meu pretinho básico, gente Porque eu gostei demais Dessa cor Foi assim A melhor coisa Que o Enem me proporcionou Foi a cor preta No meu cabelo Porque assim Eu gostei muito Então respondendo a pergunta Sim e vou manter aí Com tonalizante preto Penúltima pergunta Do vídeo de hoje Está fazendo os retoques De progressiva De quanto em quanto tempo Gente De 3 em 3 meses Estou fazendo os retoques De progressiva Já faz Mais de 3 meses Que eu fiz o último retoque Já faz Já passou 3 meses Mas o que acontece Como eu falei pra vocês Que eu tô deixando Meu cabelo fluir Né Que eu tô deixando ele crescer E tudo Eu tô dando Esse tempinho a mais aí Em relação A química Eu pretendo Fazer um pouco Mais pra frente Ainda Pretendo Cuidar mais Do cabelo Um pouco Até mesmo Por causa Da quebra Que eu tava tendo Mas a progressiva Não Não Prejudicou Em nada Nisso É mais Uma questão De cautela Minha mesmo Tá Mas assim Normalmente Estou fazendo de 3 Em 3 meses Os retoques A progressiva No meu cabelo Pretende comprar Produtos mais profissionais A resposta é sim Gente Eu pretendo Até pesquisar alguns Que dá dentro do meu orçamento Pra eu estar comprando E testando aqui com vocês Que vocês deixam aí nos comentários Que a gente sempre lê A gente sempre tá separando Os produtos E tudo que vocês falam Que vocês indicam Tô só dando uma esperada Aí nas Né gente Nas coisas financeiras Dar uma melhorada Pra que eu possa Estar comprando os produtos Então sim Com certeza Eu pretendo sim comprar Todos que vocês têm falado Embaixo eu pesquisei alguns Li bastantes comentários aí Pesquisei Bastante tem da A linha Cavalo Forte Da Haskell Que eu pretendo comprar Pra trazer aqui Pra testar com vocês Tem alguns da Haskell Tem alguns da Innoar Também Tá Mas aguardem só um pouquinho Que já já Vou trazer aqui Esses produtos Pra vocês verem Como que eles são aqui Tá bom Como eu sempre gosto De mostrar aí pra vocês Testando os produtos Mas agora gente Bora lá Pro importante Do vídeo de hoje Que é mostrar pra vocês A plaquinha do Youtube Coisa maravilhosa Mais linda do mundo Ó Vem a cartinha do Youtube Né Parabenizando O criador de conteúdo Muito importante Essa cartinha também Linda Vem isso aqui pra proteger E aqui está A nossa belíssima Maravilhosa Né Dentro do plástico Eu vou tirar ela Pra vocês verem Ela bem de pertinho Olha só gente Que coisa linda Que coisa maravilhosa Que é essa placa Olha só Escrito aí Tudo bonitinho Pri Araújo 100 mil inscritos Graças a Deus Gente Ela é linda né Vou pendurar ela Aqui na parede Não sei se vai ser aqui não Gente Mas Olha só Pra vocês terem uma ideia Que lindo Que lindo Que lindo É um troféu Assim Assim Uma coisa Que eu jamais imaginei Consegui Ter um dia E aqui Está nas minhas mãos Né Então assim Só agradecer A todos vocês Primeiramente A Deus Por esse presente Que é o nosso presente Aqui do canal E assim Ela é muito linda Gente Quando eu for pendurar Ela na parede Ela é pesada também Quando eu for pendurar Ela na parede Vocês podem ter certeza Que eu vou gravar Aqui pra vocês Não sei se vai pendurar Aqui onde eu mostrei não Vou olhar o lugar ainda Mas com certeza Vai ter o takezinho Dela aí no vídeo Sendo pendurada E eu também quero deixar Ela em um lugar Que seja visível Aí Na maioria dos vídeos Né Pra as pessoas Chegarem e verem Essa conquista aí Maravilhosa Vocês Todo mundo Eu Então Eu vou aí Pinturar ela Em um lugar bem bacana Pra ficar aqui No cenário Dos nossos vídeos Mas então gente O nosso vídeo De hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tanto das respostas Das perguntas Tanto de acompanhar Aqui essa conquista Comigo Que não é só minha Então muito obrigada Por assistir até aqui Deixe o like aí no vídeo Se você gostou Também não deixe Se inscrever aqui no canal Pra não perder nada Que eu sempre venho postando E é isso gente Tchau tchau Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo